E agora eu chego com informações de Patos de Minas, gente, a PM levou um comerciante e até o advogado dele pra delegacia. Sabe por quê? Porque a equipe encontrou maconha na tabacaria que, segundo os policiais militares, né, esse homem seria proprietário. Deixa eu conversar aqui com a Tânia, que tem os detalhes pra passar pra gente. Agora, Tânia, eu só imagino que isso tenha sido aí uma grande de uma confusão, né? Não o fato de ter encontrado droga, mas levar o comerciante, levar o advogado dele, todo mundo pra delegacia. Muito bom dia! Pois é, Mery, bom dia a você, bom dia a todos. Três pessoas presas no final das contas. O dono da tabacaria, um jovem que foi encontrado no local e o advogado do dono da tabacaria por desacato. Bom, tudo aconteceu porque a polícia recebeu denúncia de perturbação de sossego rua Olegário Maciel, por volta de meia-noite e meia. Os policiais chegaram e viram que tinha ali aglomeração, que tinha um movimento de pessoas atrapalhando o trânsito. Na abordagem, o que foi constatado? O dono da tabacaria, 24 anos, estava ali com algumas pessoas e muitas dessas pessoas com algum tipo de passagem pela polícia envolvendo drogas. Com um dos jovens ali no local, um rapaz de 25 anos, a polícia encontrou skunk na jaqueta. Skunk é um tipo de maconha mais potente e mais nociva ao cérebro. E as buscas continuaram. Num corredor, a polícia encontrou maconha. No local onde estavam sendo preparadas, onde eram preparadas as bebidas ali no estabelecimento, outra quantidade de maconha, balança. A polícia também encontrou no local plástico, materiais utilizados para fazer a dolagem, para embalo da droga. Gente, o dono desse lugar disse que trabalhava na tabacaria e morava nos fundos. Não parou por aí não. Olha como é que segue essa ocorrência. Os policiais também encontraram um berço infantil adaptado. Seria um tipo de estufa para plantio, para produção da maconha. Acreditem, tinha um pote ao lado desse berço adaptado com plástico ali, com sementes de maconha. Bom, um trabalho ali que a polícia realizou com bastante cuidado, um trabalho muito detalhado. E no meio disso tudo, o advogado do rapaz de 24 anos, que seria o proprietário da tabacaria, ele chegou já tentando interromper os policiais, segundo consta no boletim de ocorrência, tentando questionar a autorização dos policiais para estarem fazendo aquele trabalho ali, fazendo aquela abordagem. Aí realmente teve confusão, ele teria desacatado os policiais. Todo mundo foi para a delegacia, Miri. Que situação, por isso que eu falei, né? Que confusão. Mas a Tânia, como sempre, explicou muito bem. E o trabalho dos policiais foi excelente, né? Simplesmente viu lá a situação, se deparou com essa quantidade enorme de droga aí. E claro, levou para a delegacia. Obrigada, Tânia, pelas informações.